Eu sei que beijar, que é essa louca aí Eu sei que beijar, que é essa louca aí Eu sei que beijar, que é essa louca aí Eu sei que beijar Quem tá sofrer no meu vitório? Eu quero ver você, eu não queria sim Eu sei que beijar, que é essa louca aí Eu sei que beijar, que é essa louca aí Eu sei que beijar, que é essa louca aí Eu sei que beijar Quem tá sofrendo não gritou Eu sei que beijar E essa boca aí Eu sei que beijar E essa boca aí Eu sei que beijar E essa boca aí Eu sei que beijar Quem tá sofrendo não gritou Eu sei que beijar E essa boca aí Eu sei que beijar E essa boca aí Eu sei que beijar E essa boca aí Eu sei que beijar Quem tá sofrendo não gritou Eu sei que beijar Eu sei que beijar e essa louca ir Eu sei que beijar e essa louca ir Eu sei que beijar e essa louca ir Eu sei que beijar Quem tá sofrendo não me cair Eu sei que beijar e essa louca ir Eu sei que beijar e essa louca ir